Música A Assembleia Legislativa do Paraná, por proposição do primeiro secretário, deputado Luiz Cláudio Romanelli, promoveu uma audiência pública para um debate sobre a tarifa zero no transporte público. Nós vivemos uma época que nós temos que abrir o nosso pensamento, mas sobretudo pensar em soluções que possam incluir a maioria da população brasileira. O transporte público no Brasil custa caro e normalmente é precário. 37 milhões de pessoas deixam de usar esse sistema por conta do preço e ao mesmo tempo 39 milhões utilizam. Nós temos que reelaborar isso. Em muitos países a tarifa zero já é uma realidade ou está em estudo muito aprofundado. Nós temos fontes de financiamento que podem e devem ser debatidas e é necessário um repensar sobre o transporte urbano nas grandes cidades, nas médias cidades do nosso país. Representantes de diversas entidades participaram da audiência e todos receberam a cartilha elaborada pelo Instituto Brasil Transportes que apresenta os detalhes do projeto que assegura o acesso gratuito ao transporte coletivo urbano e metropolitano em todo o país. A frota continua na mão dos empresários. O recurso vem do governo federal. Então o governo federal que vai fazer com que a frota se movimente e possam então transportar os alunos, os trabalhadores de modo geral. Segundo o Instituto, 37 milhões de brasileiros deixam de utilizar o transporte coletivo por causa dos altos valores das tarifas, realidade que deve ser alterada. É uma discussão importantíssima. As cidades precisam priorizar o transporte coletivo. A gente tem que ter ações de políticas públicas para favorecer, estimular o uso do transporte coletivo. E uma das questões é a tarifa. A questão tarifária aqui em Curitiba, por exemplo, é a segunda capital com a tarifa mais cara de todo o Brasil. Isso cria impedimentos, cria uma perda de usuários. A cada ano a gente perde usuários do sistema. Ao mesmo tempo a gente tem um aumento da frota de automóveis nas cidades. Então é uma discussão mais do que importante. Eu acho que está de parabéns a Assembleia Legislativa de fazer essa proposição. Eu vim aqui para estudar, para conhecer, para ouvir, porque é um tema que a gente tem trabalhado já no mandato. E acho que é de suma importância que todos nós, parlamentares, demos a devida atenção a isso. O Instituto Brasil Transporte pretende coletar um milhão e meio de assinaturas pelo aplicativo mudamos.org em pelo menos cinco estados brasileiros para que o Congresso analise e vote o projeto de iniciativa popular. O Marco Puparaná, que sempre serve de exemplo para o Brasil. E agora, mais uma vez, essa iniciativa do deputado Romanelli, através da Assembleia Legislativa, acredito eu que seja um momento especial que nós temos que aproveitar. A entidade, o VEPAR, com os vereadores do Paraná, vai buscar isso. A divulgação, a mobilização, é uma pauta positiva. A sociedade espera e almeja isso. É algo que acontece em outros países. Recursos são existentes. Então nós temos que mobilizar agora a sociedade para que esse projeto chegue à Brasília, que esse projeto chegue aos outros estados do Brasil e que nós possamos tornar isso realidade. A partir do instante que as comunidades, os vereadores, os deputados e as câmaras, as assembleias, assumirem esse compromisso com a comunidade, eu acho que teremos sim viabilidade. É um projeto ousado. Em princípio, eu tenho dito muitas vezes, não, mas é impossível. Não, existem hoje instrumentos, inclusive, na verbas orçamentárias, que é possível viabilizar, sim, a execução desse projeto. Ao final da audiência pública, o primeiro secretário da Assembleia, deputado Luiz Cláudio Romanelli, fez uma avaliação do encontro. Nós utilizamos esse instrumento da audiência pública para discutir um tema que é nacional, porque a tarifa zero tem que ser feita através de um projeto de lei federal, até porque a proposta é de criar um reordenamento de tributos que possam viabilizar o zeramento da tarifa para o usuário de transporte. O transporte público no Brasil está perdendo passageiros, o preço está cada vez mais caro e a qualidade do serviço diminuindo. Nós temos que subverter essa lógica perversa. É por isso que esse debate da tarifa zero é importante. Cidades no Brasil já fizeram esse sistema se tornar gratuito para a população. É possível? É possível. Você tem que ter uma disruptura com o modelo atual. Então, na medida que você vai começar a discutir e esse projeto de lei de iniciativa popular deve tramitar, deve ser debatido, nós vamos, de fato, dando um outro rumo para esse tema que é tão importante. Afinal de contas, o direito ao transporte é um direito social previsto no artigo 6 da Constituição da República e como tal deve ser amparado e desenvolvido pelo Estado.